Hoje, celebramos o terceiro domingo da Páscoa, um tempo de muita solenidade. É um período iluminado pelo sírio pascal, que fica aceso em todas as nossas celebrações solenes, representando Jesus Cristo ressuscitado. Assim como a luz afugenta as trevas, assim também a ressurreição de Jesus destrói a escuridão da morte. A morte não tem mais a última palavra. A última palavra é vida, é esplendor, é luz. Por isso, o sírio está aí a nos lembrar desta grande verdade. No evangelho de hoje, Jesus termina recordando para nós três grandes verdades. Primeiro, ele prometeu que ia ressuscitar. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, no terceiro dia. Em segundo lugar, ele nos deixa dois grandes dons. A conversão e o perdão dos pecados. São frutos da ressurreição. E terceiro, que nós todos devemos ser testemunhas da ressurreição. É uma graça. É uma honra. Nós não somos testemunhas da morte, mas testemunha da vida, da ressurreição do próprio Cristo. Em primeiro lugar, diz aqui o evangelho que Jesus prometeu que ia ressuscitar. E apesar de tudo isso, os apóstolos, os discípulos tiveram tanta dificuldade em aceitar que Jesus estava ressuscitado. A fraqueza humana, as nossas debilidades, a nossa fé muito pequena, muito curta. Jesus havia falado várias vezes que ia ressuscitar. O filho do homem vai ser flagelado, vai ser condenado à morte, vai ser coroado de espirro, vai morrer. Mas é o terceiro dia que ele vai ressuscitar. Você falou várias vezes. Deu até exemplos. Assim como o Jonas ficou no ventre da terra durante três dias e três noites. O filho do homem ficará três dias e três noites no seio da terra. E é o terceiro dia que ele vai ressuscitar. Outro exemplo que Jesus deu foi o templo de Jerusalém. O majestoso templo construído por Salomão durante quarenta e seis anos. Jesus disse, destruí este templo e em três dias eu reconstruirei. Ele estava falando não daquele templo material, mas do seu corpo, que seria destruído pela morte. Mas ao terceiro dia seria reconstruído. Então Jesus falou isso várias vezes. E de fato ele realizou o que ele havia prometido. Todos os apóstolos falaram disto com muita certeza. São Pedro vai dizer hoje na primeira leitura. Vós matasteis o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Está ressuscitado, vivo. O túmulo estava vazio na manhã de domingo. Quando Maria Magdalena foi lá para colocar aromas, anjos disseram, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como disse. Os discípulos de Emmaus também viram Jesus ressuscitado. Depois de um longo percurso, depois de caminharem juntos, onze quilômetros, de Jerusalém e Emmaus. E só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Era o gesto característico de Jesus. Durante a ceia, lá na casa dos dois discípulos, Jesus tomou o pão, abençoou, deu graças, partiu e distribuiu. O mesmo gesto que ele fez na multiplicação dos pães. O mesmo gesto realizado na última ceia. E diz a Bíblia que naquele momento, os olhos dos discípulos se abriram, se iluminaram. E Jesus desapareceu da presença deles. E eles voltaram a Jerusalém para dizer aos outros que Jesus estava vivo. E hoje diz o Evangelho que os discípulos estavam reunidos. E Jesus apareceu, de repente, no meio deles, com seu corpo verdadeiro. Um corpo glorioso, ressuscitado, propriedades próprias. Mas era ele mesmo. Não era fantasma, não. Era ele mesmo de carne e osso. Tanto assim que ele mostrou as chagas. Das mãos e do lado. Chagas gloriosas. Não mais chagas de sofrimento e de dor. Mas de vida, de ressurreição. Eles podiam ver. Podiam tocar. E ao mesmo tempo, um corpo diferente. Muitas vezes invisível aos olhos humanos. Madalena pensou que era o jardineiro. Então, era Jesus. Ela só descobriu que era Jesus pelo timbre da sua voz. Quando ele pronunciou o nome dela, Maria, ela descobriu que era Jesus. Para mostrar que o corpo glorioso é diferente. Não fica aparecendo materialmente aos nossos olhos. Uma presença de fé, sacramental. Uma presença viva, mas gloriosa, espiritual. É assim que Jesus se encontra hoje, na órbita de Deus. Em segundo lugar, o Evangelho nos apresenta dois frutos. Ou melhor, três frutos. Preciosos da ressurreição. Primeiro, foi a paz. Jesus entrando no meio deles. Aliás, várias vezes. Primeira coisa que ele diz, a paz esteja convosco. Porque ele sabe que nós precisamos de paz. Nosso coração vive muito agitado. Muito medo. Muitas preocupações. E nada melhor do que a paz. Que a quieta. A paz dá o sossego. Dá a tranquilidade. Dá a certeza de que Deus caminha conosco. Por isso Jesus fala, a paz esteja convosco. Nós não podemos disseminar o ódio, o pânico, o medo. É levar a paz. Essa paz que Jesus trouxe na Páscoa. E foi também presente em Natal. É isso que nós temos que levar para o mundo de hoje. Essa paz divina. E depois diz o Evangelho que Jesus deu como presente de Páscoa. A conversão. A conversão. A mudança de vida. O Evangelho é muito claro. É a conversão e o perdão dos pecados. A mesma coisa que São Pedro disse na leitura de hoje. Falando sobre a ressurreição de Jesus. Deus. Arrependei-vos, portanto. E convertei-vos. Para que vossos pecados sejam perdoados. Porque nós temos que mudar de vida. Nós não podemos continuar no mau caminho. Deus morreu, ressuscitou para mudar o mundo. Para deixar de lado o pecado. Corrupção, injustiça. A crueldade. Querer bem uns aos outros. Nós não podemos fazer mal para ninguém. Nós não podemos desejar mal para os outros. desejar para o irmão aquilo que nós queremos para nós mesmos. As pessoas que têm seus salários garantidos. Deviam pensar naqueles que não têm. Aqueles que fazem do seu comércio ganha pão de cada dia. Se se fecha as portas do comércio, onde vai receber o seu salário? Como que vai pagar os seus funcionários? Como que vai comprar o pão de cada dia? Você tem que deixar de lado a crueldade. Raciocinar. Ter o equilíbrio. O bom senso. Que não as pessoas deixem morrer de coronavírus. E vai morrer de fome. Que sem trabalho nós vamos encontrar alimento. Então, nós temos que ter esse pensamento de paz. De amor. De afeto. De fraternidade. Olhar uns para os outros. Não desconfiados. Não preconceituosos. Mas com fraternidade. Com misericórdia. Com amor. Essa é a conversão. Fechar de lado as discussões estéreis. Os partidarismos políticos. Esse desejo cruel de desestabilizar o país. Vamos nos unir. Lá fora o pessoal está se unindo. Dando as mãos. Uns ajudando os outros. E nós aqui de gladiando. Puxando o outro pela mão. Cada um querendo. Egoisticamente. Só o seu bem estar. Isso não leva para nada. Só para destruição. Então nós temos que nos converter. Mudar de vida. Cuidar da nossa família. Os valores morais. Cristãos. A ética. Senão o mundo vai cada vez piorando mais. A desgraça vai aparecendo. Só tem que cuidar das coisas de Deus também. Sobretudo. Longe de Deus só existe tirania. Ditadura. Os ditadores não gostam de Deus não. Só inimigo de Deus. Inimigo da religião. Que Deus nos defenda. De todas essas desgraças. Que nos dê a graça. Da conversão. Perdão dos pecados. Para viver uma vida nova. E a última coisa. O evangelho de hoje. É que nós devemos ser testemunhas. De todas essas verdades. É o que diz o final do evangelho. Vós sereis testemunhas. De tudo isso. Como eu disse. Nós vamos ser mensageiros da ressurreição. Todas as pessoas. Que se encontraram com Jesus ressuscitado. Receberam dele essa incumbência. A Maria Madalena disse assim. Vai dizer a meus irmãos. Que eu estou vivo. Vai dizer. Vai anunciar. Vai levar para o outro. Essa notícia boa. É isso que nós temos que fazer também. Meus irmãos. Levar boas notícias. Mensageiro de Deus. Mensageiro de vida. É a nossa missão. Devo dizer que Jesus está no meio de nós. De modo especial na Eucaristia. Daqui a pouco ele estará aqui. No pão e no vinho. Transubstanciados. No momento da consagração. O pão e o vinho mudam. Em Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Aquele mesmo que apareceu hoje lá no cenáculo. Mostrando as suas chagas gloriosas. Nós vamos ver sobre os velos do sacramento. Com o olhar da fé. Isto é o meu corpo. Isto é o cálice do meu sangue. Vamos ver Jesus. Vamos testemunhar Jesus. Na pessoa dos irmãos. Vendo a sua presença em cada um. Sobretudo nos mais necessitados. Não é diminuindo os espaços. Nem restringindo o tempo. Que nós vamos combater o mal. Aí aglomera mais. É bom ter bom senso. E assim testemunhar. Aquilo que é de Deus. E não aquilo que é da fragilidade humana. Tudo isso. Está bem claro. Neste final do evangelho. Com muita clareza. Jesus prometeu. Ia ressuscitar. De fato ele ressuscitou. Deixou-nos a necessidade da conversão. E do perdão dos pecados. E ao mesmo tempo nos deu. Essa incumbência tão feliz. De sermos mensageiros da ressurreição. Assim como o Ciro Pascal. Está iluminando. Sinal de vida. Vamos também iluminar uns aos outros. Com a vida. E com a ressurreição de Jesus. Crê em Deus. Pai.